O subtenente Rafael Martins, chefe de socorro, então, atendendo esse acidente na SC-68. O senhor pode falar pra gente um pouco do detalhe, os detalhes desse acidente e subir? Nós chegamos aqui no local, uma colisão frontal, envolvendo dois veículos de passeio. Na verdade, um é um veículo de serviço, um táxi, com dois ocupantes. E no outro, um casal com duas crianças. Todos foram atendidos, então, nesse momento, estão sendo caminhados os hospitais de Santo Isabel e Santo Antônio. Grave alguma vítima? De momento, não. Suspeita, fraturas, escolhações diversas e tal. E pela dinâmica do acidente, então, tem que ser feita uma avaliação em hospitais. Tá ok. Obrigado, subtenente. Bom serviço do senhor. Bom serviço do senhor.